E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Poxa, galera, com esse Costellation muito show de bola Olha só que bacana, hein? Tal do 26, 390 Aqui no toquinho, né? 4x2 Cara, aqui é top de acordo, hein? Ainda mais aqui na Cegonha, né? Só que ele vai ficar mais louco aqui ainda, o cavalinho Pois eu vou estar passando nessa oficina aqui do lado Aqui nesse galpão Olha só, oficina de molas, mapa é A, hein? Bora estar colocando aqui o peixe isneiro, o interclima E vários outros acessórios, né? Que tem como colocar aqui E bora ver como fica Eu estou aqui na cidade de Rondonópolis Vou estar rodando aqui até Campo Grande No Mato Grosso do Sul E sim, bora ver como vai ser a viaginha Espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem, deixa aquele joinha Pois é muito importante pro canal E vamos que vamos, hein? Então bora seguir viagem aqui Como eu disse, né? Parar aqui nessa oficina Pra gente dar um trato aqui no Bob Pois tá um pouquinho simples ainda Então se bora aqui dar um trato no Bob Bruto Prontinho, vamos que vamos Aqui eu vou deixar no 4x2 rebaixado Pra combinar mais ali com a cegonha, né? O motor também vou estar deixando esse daqui Que é o 26390 chipado O câmbio de velocidade Que eu vou estar colocando de 12 Pois o câmbio aqui original ZF, né? Do ETS2 É de 12 velocidades Se a gente deixar esse 16 A gente fica um pouco limitado ali A cor eu vou deixar essa mesmo E bora partir aqui pros acessórios Climatizador Bora colocar aqui esse Max Clima Aerofólio, vou deixar esse daqui Só o de ladinho, né? Bora ver essa logo aqui Se tivesse um de cegonha, né, cara? Era legal Acho que é só adesivo mesmo Olha só Ah, galerinha, lembrando aí Quem quiser comprar esse mod aqui, beleza? Aqui, ó Só tá entrando nesse site Eu vou tá deixando aí o link Da compra dele na descrição do vídeo Então é só entrar aí no mod shop E já era Efetuar a compra aí do cargueiro Cara, compensa muito Comprar esse caminhão Pois ele tem muitos acessórios, né? Muita forma aí de estar equipando Ou seja, pode ter 100 pessoas Com esse caminhão Que vai dar pra fazer ainda Diferente um do outro, né? Então super recomendo aqui esse mod, beleza? Bora deixar da cor do caminhão O espelho eu vou deixar preto mesmo, hein? Bora ver a sainha aqui embaixo Sainha aqui com o milhas azul Isso aqui eu vou tirar, né? Já tem no bigodinho Senão fica muito ruim Essas plaquinhas que é mais Pro produto químico Ou se não tem, que nem é combustível Então bora deixar sem Bora colocar aqui esse black piano Esse daqui é o quê? É o nós, né? Bora deixar o nós preto Black piano também Aqui é o milha Aqui é a placa Bora deixar a frente dele aqui Toda black piano, hein? O catalisador Esse daqui tá mais top, hein, cara? Bora deixar esse mesmo O paralama Bora deixar assim, né? Da cor do caminhão O tanque também eu não vou mexer A chapa cromada Bora deixar maior assim O escape aqui direto também eu não vou mexer Vou tá deixando esse redondo Aqui do ladinho Olha só Olha só Olha aqui o lameiro Bora deixar esse daqui, hein? Só os loucos sabem Lanterninha vai essa mesmo A mangueira aqui, bora deixar essa O vidro aqui traseiro, deixa esse aqui mesmo Aqui da Beppo Escadinha né E bora tacar aqui atrás Duas anteninhas Cara, não sei se vai pegar ali nos carros né Tem que conferir depois Bora tirar elas aqui já de uma vez Porque senão vai ficar raspando ali nos carros né Ali da cegonha Bora colocar uma anteninha aqui na frente Bora deixar só uma mesmo Isso daqui é a plaquinha Letreiro aqui digital Volkswagen Adesivo aqui do lado agora Bora deixar aqui as bandeirinhas hein Acho muito da hora Assim ficou mais louco hein, olha só Aí ficou top Aqui do lado eu não vou colocar adesivo Bora deixar sem Espelhinho aqui né Escape E GPS Protetor aqui de degraus Olha só que louco cara Até o farol hein Bora deixar da cor do truque Olha só como ficou doidão Os de baixo que vamos deixar fumar né Mais da hora Prontinho Aqui é o rodoar, eu não curto muito Rodoar traseiro Bora tirar aqui essa roda de ferro né cara Pois não vira muito Bora colocar speed Speedline é o que liga Aqui atrás é a lanterna Cara deve ter mais coisas hein Pra fazer Olha só o som Aqui é por dentro né E o rádio PX Eu vou tá colocando aqui galerinha Aquele rádio PX funcional dessa vez Beleza Novamente Só que vai repetir aquelas falas né Pois não tem como a gente tá esperando aí meia hora Pra gente mudar as falas Esperar que mude a fala né Será que é só Tava faltando aqui o vidro fumê também Agora sim Tá ficando loucão Então bora colocar aqui o PX novamente Lembrando aí galerinha Tem que usar aqui o segundo PX Beleza Pois se usar o primeiro aqui fica calado GPS Suportezinho aqui na porta Pra subir né Bora tirar esse GPS cara PX aqui em cima já não precisa né Alguns acessórios Bora deixar o notebook aqui né Pra gente upar o vídeo Aqui a lanterna trazida É galerinha Deve ter mais coisas Mas bora seguir viagem Senão a gente vai demorar muito Aqui na oficina né Se vocês gostarem aqui bastante Desse vídeo com esse conjunto Eu posso estar trazendo aí Mais vídeos com ele Caso vocês quiserem Esse daqui ficou da hora Esse volantão hein Só esse amarelo que eu não curti muito Mas ele é louco Mas simbora nesse daqui de couro Tudo certo Mas então é isso aí galerinha Chega de equipar o truque né Não tem mais aonde colocar acessório Então agora é só seguir viagem Bora ver como ficou aqui na câmera de fora Eita loucura Será que tá top Raspando no chão hein Mas então é isso aí galerinha Então bora seguir viagem Truque aqui todo arrumadinho Agora é só motivo Só conferir aqui novamente a caixa Tudo certo Começou morrendo TK é isso aí galera Tamo junto O louco ali só fica polindo o carro né Tem mais de um mês Pensa num carro que suja Então bora aqui levar esses carrinhos Lá pra Campo Grande Tal do Mato Grosso do Sul Logo mais tamo lá descarregando hein Entrar aqui não vai ser uma boa né cara Vou ter que passar um pouco aqui na contramão Olha só o PXZ começou a funcionar Começaram a ir no Balai novamente hein Bora ir entrando aqui na vida louca Vem a pôrna onde é Aí depois desse posto ali Vem do lado ali É uma unidade dos papagaio Vamos lá Vamos aqui ó Agora nós vamos hein Agora sim galerinha Saindo aqui de Rondonópolis Bora seguir aqui na 356 Se eu não me engano É a 364 hein Simbora aqui curtindo o Balai dos Caboclo Logo mais tamo lá descarregando No caso aqui vai sendo 411 km em 6 horas e meia de viagem Tempo estimado né Brilhando não se amostrando Também dois dias também Polindo roda Olha o cara que fica polindo lá o carro Tá falando dele hein Se eu não me engano A CIDADE NO BRASIL E eu mesmo nunca nunca peguei, aí ela me fechou, me fochou, ela me fechou logo dentro da mansina, porque se não faz o pátio, se fizesse pátio, o meu nome estava aí, então como eu não faz o pátio, a gente quer ver. Passar ali em coxinho, logo mais Campo Grande. Olha o Peru novamente gritando, os carinhas só na quebra de asa. Estou filmando agora, pode ir lá, pode ir se agonhar o vídeo agora. Que que preste, nós? Calor não, viu meu seu barquinho aí, se você não balançou não, tem que balançar assim ó. Cê tá dois! Já coa aí, rapaz, dura, que foi chianta, para lá, é um casqueiro. Aí outro balão, aí outro balão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Quando a horarinha tá lá, pode sair um carro lá no sítio aí, nós temos que foder, pois. É, não pode não. Foi aqui, quando eu tô chegando no Cuiabá, eu quero chegar só, pois. Depois de a visão, passar o ônibus aí. Deixa o bala, vai não, bota o ônibus aí, vai depois. Esse cara pegou o portal aí, nossa, meu Deus do céu, você tá doido? Pra que pressa, Zoy? Pra que pressa? Fábio, é gasto, anjo. Vamos aqui, mano. De repente, é até um marteleiro, né, cara? Ou o Transareia, que ficou rica aí, porque ele mora bastante ali no Pé da Preta, pois. É, ali mora bastante marteleiro ali, mora no Pitbull, mora no monte lá, pois. Que rica, mano, ó, tá firme aí, tá apanhado, agora, ali, hein? Tem muita gente aí, mano. Tá certo, hein, né, que é um motor aí, ganhou. Ah, ele vai comprar uma para o Carlinhos do Lento, pois. Ah, meu marido. O cara ganha 43 milhões, comprou um caminhão, se eu comprar um caminhão, ele tem que apanhar de cima, tem que ficar bom. Vai vendo. Será que gosta de sofrer? Prontinho, galerinha. Só o filé do boi, hein? Você tá doido, de primeira, cara. Aqui tá bom, hein? Simbora ver aqui quanto de grana que deu pra gente nessa viaginha. Infelizmente aí, devido aos problemas da viagem. Serviço completado aqui deu tarde. Mas rendeu ainda 9 mil reais, hein? Quase 61 km em 11 horas e 41 minutos. Então show, show de bola. Então bora deixar a Seguinha aqui desengatada. Sei lá o que vamos arrumar com ela aí, hein? Aí já é problema deles, né, maluco? Bora vazar daqui. Mas então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Dessa viagem aqui bem bacana. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Coisa muito importante aí pro canal. Não se esqueça de se inscrever também. De fazer parte da família. Ativar o sininho da notificação. E tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. E lembrando aí também, se vocês quiserem mais vídeos com esse conjunto aqui. Deixa aí nos comentários, beleza? Foi assim que dá eu fazendo aí aos poucos. E é isso aí, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.